Fala galera, tudo bem com vocês? A pedido da galera nos comentários do vídeo do Banco PAN Que eu fiz aqui em casa, teve um problema aí que todo mundo conhece, um bug Então eu fiz o vídeo conseguindo resolver quem está na conta E postei aqui no meu canal E muita gente acessou esse vídeo, deu muito like, muitos comentários O vídeo está chegando a 150 mil visualizações E a galera perguntando e pedindo para que eu faça esse outro vídeo Mostrando, eu criando uma conta PAN do zero Então esse vídeo é em resposta a vocês que pediram para mim estar fazendo uma conta PAN desde o início Então já deixa o like aí do vídeo Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho Que se esse vídeo aqui bater uns 1.500 a 2.000 likes Eu vou trazer aqui a parte 2 Que esse vídeo eu quero fazer em duas partes Vou trazer a parte 2 dele Mostrando, chegando no cartão, chegando no limite Tudo sobre a conta PAN, que eu vou criar aqui agora E essa conta, como eu já tenho o Banco PAN Eu já sou cliente, já tenho minha conta, já tenho meu cartão Essa conta eu vou criar em nome da minha esposa Ela vai estar aqui do meu lado E eu vou estar criando essa conta em nome dela E vamos ver se vai chegar um cartão, quanto tempo vai demorar O limite que vai vir para ela E acompanhe o vídeo aí E não esqueça do like Vamos lá, vamos criar a conta rapidinho Para o vídeo não ficar muito bom Aí galera, é só clicar aqui Vamos começar Quero abrir uma conta E o próximo passo é preencher isso aqui Antes de começar, precisamos que você aceite os termos de condições abaixo Tem que ler os termos, tá galera? Como eu já conheço, eu vou clicar aqui Eu aceito o termo E agora eu vou começar os dados iniciais Então vamos lá Aqui, no pessoal Depois do nome Ele pede a data de nascimento Também vou dar um corte aqui no vídeo Para não expor a data de nascimento Depois ele pede agora o e-mail Eu vou colocar o e-mail aqui Ele pede o número de telefone Eu também vou cortar essa parte Porque esses dados são o pessoal dela, tá galera? Da minha esposa Por isso que eu não estou deixando Mas eu estou digitando e seguindo passo a passo aqui, tá? Só para vocês entenderem E quando eu falo que eu estou cortando Ou pulando Não é que eu estou tirando a etapa não Eu só estou Na edição Eu só na edição vou tirar essa parte Para não ficar visível no vídeo Então vamos lá Aí galera Depois que eu coloquei o número de telefone Cliquei para eu seguir Ele enviou um código via SMS Aquela mensagem Direto na sua caixa de texto E o telefone Eu fui lá Peguei o código Digitei aqui para eles E confirmei que realmente o número é meu Depois Vem para essa tela aqui Para pedir o uso da minha localização Eles querem confirmar a minha localização Eu vou clicar em atualizar Ou autorizar Permitir Ele mandou já essa resposta aqui Imediato E estamos enviando seus primeiros dados E agora é só aguardar Pronto Já fez uma pré-análise E ele está agora perguntando Aonde que eu moro Quer que ele confirma O meu endereço Esse endereço galera Tem que colocar o seu mesmo certinho, tá? Vocês conferem aí algum talão de energia Um talão de água Porque É nele que vai enviar o cartão De crédito para vocês E no caso aqui Para mim Essa parte aqui Eu vou cortar também Que eu vou digitar O endereço No qual vai chegar o cartão Primeiro ele está pedindo o CEP Beleza galera Depois De eu inserir o meu endereço Apareceu essa tela aqui Vai aparecer essa tela aqui para vocês Mas sobre você Vamos conhecer um pouco melhor Ele vai pedir alguns dados Ele tem que preencher também Qual país você nasceu O Brasil já está preenchido Continua Qual é a profissão Você coloca a sua mesmo, tá? Depois que escolher a profissão galera Ele vai pedir A renda Vou dar um pulo nessa parte aqui também Vou digitar aqui Colocar o valor da renda E depois galera Eles vão pedir o patrimônio O patrimônio pode ser Conta de investimento Valor lá com os investimentos Pode ser poupança Carro, moto, casa Isso é o patrimônio Não tem patrimônio Mas eu vou colocar Mas tem que digitar um valor Para não colocar 00 galera Eu vou colocar aqui 2000 reais de patrimônio Beleza Eles perguntam aqui Eu não sei por que Mas estão me perguntando Se a gente possui Obrigações fiscais Com os Estados Unidos Não Continua E agora é a hora das fotos Galera Essa parte aqui Há muitos comentários A galera aí está falando Que não consegue Galera Essa parte aqui Tem que ser bem centralizada Tem que ler bastante Como que o aplicativo Pede a posição do telefone Você deixa As imagens paradas Se for tirar Da CNH Ou da identidade Você tem que deixar Ela posicionada Parada Em algum lugar Com muita luminosidade Uma foto Ficar nítida E você tem que movimentar Só o telefone Só a câmera Do telefone Para poder tirar Uma foto Perfeita E ser aceita Quando eu fiz o meu Demorou bastante Mas eu consegui E a galera Está comentando demais No outro vídeo Que eu fiz Lá do Banco Pan Que nessa hora Da foto Eles não estão conseguindo Até desiste fazer Essa parte aqui Eu vou dar um pulo Tá Eu vou fazer aqui Mas não Vou mostrar Eu vou cortar Essa parte Porque vai ser A foto dos documentos E depois eu já Eu continuo Mostrando aqui Criando uma conta Pan Do zero Para vocês Aí pessoal Depois que Tirei a foto Do documento Da identidade Aí apareceu Essa página aqui Pagamento 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano Praticamente Já está dentro da conta Clicar continuar Tudo do seu jeito A hora de configurar Os últimos detalhes Da sua conta Ou seja A conta já foi criada Viu super rápido Fácil Prático A galera Todos do comentário Está dizendo que Não conseguiram Algumas partes Ele já está falando Aqui Vamos enviar Um cartão de débito Do Pão Para vocês Aqui está especificando Que é débito Mas vamos ver Se vai chegar Só o débito Para a gente Cresce também Então aqui Entendi Ele está aqui Fala sobre o Pix Eu vou puxar aqui Mas não vou cadastrar O Pix agora Quero cadastrar depois Ele pergunta Se não quer De certeza Sim Cadastrar depois E pronto Vejo o detalhe De sua conta Já está aqui Outro detalhe Sua conta digital Não tem tarifa E você já começa Cheio de vantagem Para começar a usar Ela hoje mesmo Aí galera Esse aqui Para quem ainda Não tinha Visto Eu não sabia A gratuidade Tem uma quantidade Minima Tá Com a quantidade Máxima Quanto faz 30 TEDs 30 saques Após Via boleto Por isso que é gratuito Você não vai usar Isso Usando 30 vezes A mesma coisa Se fosse um por dia Então É impossível A pessoa usar Um Por dia Acaba que a conta Fica gratuita mesmo Por mês inteiro Ele está falando Aqui que o cartão É de débito Para você Movimentar sua conta Então É só ler o contrato Vou dizer que eu li E finalizar Aqui galera Está pedindo para cadastrar A senha de acesso Ou seja A senha para entrar No aplicativo Não é o do cartão A senha do cartão Se cadastra Quando o cartão chegar Aí coloquei Aqui entendi Ok entendi Algumas coisas aqui De segurança Não utilizar CPF Não utilizar Date de nascimento Essa escolha toda Vou dar um corte Nela E aí galera Depois que eu coloquei A senha de acesso Aparece a mensagem Estão enviando Seus dados Agora só Pronto Conta aberta Com sucesso Os dados Suas contas Está aqui A agência Banca agência E conta Criar Continuar E já vou entrar Para dentro da conta Aí passou Segurando o episódio Que você avalide Novamente Seu telefone De celular Está pedindo Aqui para Me colocar Meu telefone Novamente Só para garantir E ok Precisamos configurar Seu acesso Com segurança O banco É muito seguro Ele mandou Um código Aqui galera Por SMS Para o meu número Aí Vou colocar Aqui preencher Automaticamente Para ver Se preencheu Beleza Já chegou O código Aqui E entrar Lá na Aqui Continuar E vamos ver O que vai dar Aqui Pronto Galera Conta já Pronto Para uso Aqui no celular Como eu disse Foi o nome Da minha esposa Ela já pode usar Aqui Pediu para ativar A biometria Vamos ativar A biometria Que é só Colocar aqui O dedo No leitor De biometria Pronto Sua biometria Foi ativada Aí não precisa Estar digitando A senha Para acessar Ele pede Para cadastrar O Pix Então vou cadastrar Agora Que o Pix É muito fácil É só colocar E a sua chave Que você quer E aí Tá aí galera A conta criada Como eu já falei E Não teve Nenhuma interrupção Não teve Nenhum bloqueio Não teve Nenhum erro De acesso Todinha E a galera Muito comenta aí Que ao criar A conta Estava dando Muito erro Colocou lá Nos comentários Para mim poder Fazer um vídeo Criando uma conta Pan do zero Tá aqui o vídeo Criado E agora Deixa muito like E Atingindo aí Uns mil Lá E colocava Pouquinho Eu vou trazer O próximo vídeo Quando chegar O cartão Tá mostrando Tá aqui Vamos dar Minha esposa Elisângel E quando chegar O cartão Aqui eu vou fazer Outro vídeo Para mostrar Para vocês Beleza Então vou ficando Então vou ficando Por aqui Deixa muito like Deixe comentários Se inscreva no canal Se não for inscrito E eu espero vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau